Que Deus abençoe queridos irmãos, que Deus abençoe Brasil, boa noite povo de Deus, eu não sei qual horário que você vai estar orando comigo, se é boa noite, se é bom dia ou se é boa tarde, eu só sei que neste momento a presença de Deus está invadindo a sua casa e trazendo vitória para você, você que está neste momento me acompanhando, clamando todos os dias, Deus ele tem um milagre reservado para a sua vida, neste momento em que nós estamos entrando na sua casa para orar com você, Muito obrigado queridos irmãos, você que todos os dias, todas as noites, todos os momentos está orando comigo e buscando a presença de Deus, eu quero desde já agradecer aos nossos irmãos que estão mandando suas mensagens também lá no Instagram, Muitas pessoas estão compartilhando as suas bênçãos alcançadas através desta campanha, pessoas contando, relatando e dizendo, pastor, depois que eu passei a orar com o Senhor, agora eu tenho paz, agora eu tenho alegria, agora eu tenho felicidade na minha casa, no meu lar, eu não conseguia dormir à noite, São muitas pessoas que estão compartilhando os momentos difíceis que estão enfrentando, mas graças a Deus que a vitória está chegando, o milagre está chegando, agora chegou a sua vez, você que está neste momento me acompanhando, precisando de uma bênção das mãos de Deus, Você não pode perder, você não pode perder por nada, corre, corre meu querido irmão, compartilhar com seus amigos, com suas amigas e vamos buscar a Deus enquanto se pode achar, porque tudo que nós pedimos a Deus crendo, Deus ele nos concede na mesma hora, Só tem um que pode aliviar a sua dor, o nome dele é Jesus de Nazaré, Jesus diz na sua palavra, tudo que pedires a Deus crendo, o Senhor nos concederá, Ei meu querido irmão, eu tenho certeza que neste exato momento o meu Deus já está com as mãos estendidas para trazer mudanças, para o cativeiro que você está vivendo, para as frustrações que você está tendo, E por que não dizer para esta grande batalha que você vem vivendo, são muitas pessoas que estão orando e estão tendo resposta de Deus, são muitas pessoas que estão clamando e estão alcançando mudanças para a história de vida que está vivendo, E com toda certeza neste momento você que me acompanha, você que está orando comigo, não importa o grau da tua enfermidade, não importa o problema que você está enfrentando, Ei o que importa neste momento é que você já entendeu que a oração move as mãos de Deus, Deus vai mover as mãos em seu favor, Deus vai mover as mãos em favor da sua vida, E em favor da sua querida e amada família, tudo que você pedir Deus vai te trazer neste momento, tudo que você pedir Deus vai trazer como vitória para a sua vida através da oração, Neste momento eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, você que ainda não deixou o seu joinha, já deixe para que o próprio Youtube comece a compartilhar com outras pessoas, Coisas boas devem ser compartilhadas, você concorda comigo? Então vamos lá, clique em compartilhar aí embaixo, já deixe o seu joinha, Nós estamos orando por vocês todos os dias, nós estamos apresentando a sua vida nas mãos de Deus, todos os dias nós estamos aqui pedindo para Deus trazer milagres, Não somente para a sua vida, não somente para a sua vida, mas para a vida da sua querida e amada família, eu tenho certeza que você vai abrir a sua boca e vai dizer Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, só tem um que fortalece a sua vida, o nome dele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré vai trazer mudanças para a história que você está vivendo E com toda certeza você vai testemunhar que valeu a pena fazer parte dessas grandes campanhas, campanhas reveladas, o milagre é garantido, campanhas reveladas, a vitória é certa, campanhas reveladas, o mal cai por terra, campanha revelada, Deus ele entra em ação em prol da sua vida e em prol da sua querida e amada família, Vamos falar com Deus neste momento de oração, momento em que Deus preparou para nós entrarmos na presença de Deus e invocar o nome dele, eu tenho certeza em você daí ou daqui juntos em um só propósito, clamando a Deus E Deus atendendo e trazendo vitória, não somente para você, mas também para toda sua querida e amada família, tudo o que pedires a Deus, tudo o que pedires a Deus crendo, Deus vai nos conceder na mesma hora É o momento de apresentarmos a Deus, é o momento de suplicarmos a Deus, é o momento de apresentarmos a Deus a nossa vida e a vida da nossa família, não tenha medo, é a Bíblia que chega a mencionar que mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido Que palavra tremenda, que coisa linda é saber que a mão de Deus estendida já está para a sua vida, vamos a palavra da noite, palavra da noite para o seu coração que está aflito, palavra do coração de Deus para você que neste momento está pensando que é o fim Ei meu filho, prepare o seu coração, porque tem coisas boas de Deus chegando para abençoar a sua vida, abençoar a sua família Deus ele tem poder de transformar este cativeiro que você está enfrentando, Deus ele tem poder de transformar essas lágrimas que você, ei meu querido irmão está vivendo Tudo que você tem colocado nas mãos de Deus, pode aguardar que a mão de Deus ela vai trazer como vitória para você Eu quero deixar para você um versículo para a sua meditação, para você que neste momento está achando que Deus te abandonou, Deus não te abandonou, jamais ele iria te abandonar Deus não abandona os seus servos no meio dessas guerras, não, 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 Deus está contigo para te dar vitória Olha o que diz a Bíblia no Salmo 74, 16 O dia é teu e tua também é a noite, estabeleceste o sol e a lua, tudo é de Deus, você está entendendo que tudo é de Deus? O dia é dele, a noite também e esse momento que nós estamos aqui para trazer a palavra do coração de Deus para o seu coração é de Deus também Deus ele preparou esta oportunidade, Deus ele preparou este momento para te livrar, para te guardar, para dar vitória para a sua vida, para dar um dia, amanhã, um dia melhor do que hoje Então não abaixe a sua cabeça e não saia da presença de Deus, não fuja do propósito que Deus está preparando para a sua vida Salmos 4, 8 diz, em paz me deito e logo adormeço, pois tu Senhor me faz viver em segurança Olha que coisa tremenda, Deus vai te dar paz agora para você dormir, Deus vai te dar paz para você, meu querido irmão, minha querida irmã Que está neste momento me acompanhando, precisando muito de um mover das mãos de Deus em grandes batalhas A batalha será vencida através da oração Vamos falar com Deus, você daí, eu daqui, vamos unir a nossa fé Porque chegou o momento de apresentarmos a nossa vida, Deus Maravilhoso, eterno, soberano Deus Eu entro neste momento mais uma vez na tua presença, meu Pai É a oração da noite, meu Deus, para orar Com milhares e milhares de vidas, meu Deus Que estão necessitando muito de uma resposta do Senhor Meu Deus, o Senhor é Deus que atende O Senhor é Deus que faz milagres Acontecer, meu Pai, da noite para o dia Então venha, meu Deus, mover as suas mãos agora Através da oração, Senhor Eu creio, meu Deus, no poder da oração Eu creio, meu Deus, no poder, Senhor Ó, meu Deus, que existe quando a igreja clama Quando os teus servos clamam Quando o teu povo clama, meu Pai É milagres que acontecem na mesma hora Meu Deus, eu já estou vendo Neste momento, meu Pai A tuas mãos estendida O Senhor trazendo, meu Pai Um milagre grande para a vida dos teus servos Que estão clamando, suplicando Invocando o teu nome, meu Pai Meu Deus, eu tenho certeza Que é neste momento de oração Que esta enfermidade vai desaparecer Eu creio, meu Pai Que é neste momento de oração Que essa tristeza vai sair do coração desta pessoa Tu és grande, tu és poderoso, meu Pai Para acalmar a tempestade Tu és poderoso, meu Deus Para trazer um livramento, meu Deus Para este povo, meu Pai Meu Deus, que está clamando juntamente comigo Traga a resposta, meu Deus, agora Traga a cura, meu Deus, agora Traga o livramento, meu Deus, agora Para o teu povo, meu Deus Que está clamando, suplicando Ó, meu Deus, honrando Meu Pai, com fé Todos os dias Orando juntamente comigo Atende, meu Deus, a nossa oração Atende, meu Deus, o nosso clamor Atende, meu Deus, o pedido Desta família que está fazendo Deste homem que está fazendo Este jovem, esta jovem, meu Pai Olha aí, meu Deus, quantas pessoas Orando, suplicando Clamando Porque sabe que o Senhor dará noites Tranquila Da noite de paz para este homem Da noite de paz para esta mulher, meu Pai Da noite de paz, meu Deus Para esta vida Que está orando Meu Deus, todos os dias Existe uma guerra, meu Pai Todos os dias, meu Deus É uma grande batalha Que ele está enfrentando Que ela está enfrentando, meu Pai Mas eu acredito no poder da oração Eu creio, meu Deus, que neste momento O inimigo já caiu por terra E o teu nome já está sendo glorificado Visita, meu Deus, este hospital agora Visita, meu Deus, este presídio agora Visita, meu Deus, esta família Este jovem Esta jovem Este povo, meu Deus, que ora comigo Olha quantas vidas, meu Pai Estão enviando os seus pedidos de oração Eu oro, meu Deus, apresentando Os meus filhos na fé, meu Pai Que neste momento, meu Deus, estão, Senhor Enviando os seus pedidos de oração Meu Deus, ninguém pode impedir o operado Senhor Dentro desta casa Ninguém pode impedir o operado Senhor No ambiente que esta pessoa está vivendo Meu Deus, são lágrimas que ele está derramando É um desespero muito grande, meu Pai Que tem tomado conta da vida desta pessoa E todos os dias a mesma batalha Meu Deus, ela está em campanhas de oração Porque ela sabe, meu Pai Que mil cairão ao seu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Não deixa, meu Deus O inimigo das nossas almas vencer esta guerra Não deixa, meu Pai O inimigo deste homem O inimigo desta mulher vencer esta batalha, meu Pai Meu Deus, ele teve um dia difícil No ambiente de trabalho, meu Pai Está sofrendo perseguições Ela não sabe mais o que fazer Não tem mais palavras para orar, meu Pai As lágrimas têm tomado conta deste coração Mas eu acredito, meu Pai Que é neste momento de oração, Senhor O Senhor vai mudar o quadro da vida desta mulher Como o Senhor mesmo disse para Ezequiel Poderão viver esses ossos Ezequiel respondeu Tu é que sabe, Senhor Meu Deus, o deserto é grande A prova é grande Mas nós cremos, meu Pai Que através, meu Deus, do teu agir Não tem homem que impeça Não tem capeta que impeça O teu operar Então abre as portas, meu Pai Muda, meu Deus, este cativeiro Muda, meu Pai, a situação de vida Que esta mulher está vivendo É batalhas com o filho nas drogas É batalha com a filha, meu Pai Meu Deus, quantos jovens Em busca da libertação Liberta, meu Deus, agora, Senhor Meu Deus, a tua palavra É fiel e verdadeira quando diz E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Traga, meu Deus, agora a libertação Para dentro desta casa, meu Pai São muitas pessoas Que estão entrando e orando comigo São pessoas, meu Pai Que estão cansados de sofrer São pessoas que estão cansados De viver uma vida atribulada Uma vida perturbada, meu Pai E é por isso que estão clamando Porque sabe, meu Deus, que quando o Senhor entra Homem nenhum pode impedir Entra com a tua providência, meu Pai Julga esta causa, Senhor Traga a resposta, meu Deus Para a vida desta pessoa Porque a tua palavra nos diz Que tudo é teu O dia é do Senhor A noite é do Senhor A madrugada é do Senhor Meu Deus, neste momento de oração Eu oro com pessoas que perderam o sono Eu oro com pessoas, meu Pai Que está vivendo, meu Deus Praticamente aprisionado Em uma insônia terrível Meu Deus, para dormir É somente a base de remédio Mas eu acredito, meu Pai No poder da libertação Eu tenho visto vidas Sendo liberta, meu Pai Liberta dos vícios Liberta da opressão Liberta, meu Pai, agora Esta casa Este homem que clama comigo Ó meu Deus Que coisa linda, Senhor É ver o teu povo, meu Pai Enviando esta oração Para uma pessoa que está doente Traz a cura, meu Pai Meu Deus, a última palavra Quem dá não é o homem A última palavra Quem dá é o Senhor E eu creio, meu Deus Que a última palavra Ela vem do Senhor Ela vem do Senhor Para curar, para libertar Para transformar a vida Deste homem Para curar, para transformar Meu Deus A vida desta mulher Que está orando Juntamente comigo Move as tuas mãos poderosas Move as tuas mãos divinas, Senhor Arranca, meu Deus Toda a fúria do inimigo Arranca, meu Deus Toda a fúria diabólica Arranca, meu Deus Toda a perturbação Eu te repreendo Espírito maligno É você que tem atuado Dentro desta casa É você que tem atuado Dentro deste lar É você que tem atuado Num ambiente familiar Não resista mais Espírito mal Não resista mais Espírito maligno Meu Deus Tenha misericórdia, Senhor Misericórdia deste povo Meu Pai São vidas, meu Deus Que entendeu Que através desta campanha Do Salmo 91 O Senhor Dará proteção Para esta casa O Senhor Dará proteção Para esta família O Senhor Dará proteção Para este jovem Protege, meu Deus Agora De todas as acusações Malignas E maléficas E maléficas Meu Pai Que o diabo Tem tentado Colocar Agora Neste momento Meu Pai Eu venho Te pedir Meu Deus Move as Tuas mãos Senhor Em favor de cada um Meu Pai Meu Deus São vidas Meu Pai Que estão orando Juntamente comigo E estão crendo Meu Pai Crendo no milagre Cura Meu Deus O câncer Cura Meu Deus Esta enfermidade Incurável Levanta Meu Deus O paralítico Da vida Para aquele que não tem Meu Pai Transforma este cativeiro Por completo Ó Meu Deus Eu já estou vendo Pelos olhos da fé Senhor Este povo Testemunhando Que a vitória Chegou Este povo Testemunhando Meu Pai Que operando Deus Ninguém pode impedir É a oração Da noite Meu Pai Dá uma noite Tranquila Dá uma noite De paz Dá uma noite De alegria Meu Pai Para esta pessoa Meu Deus Que está sobrevivendo Senhor Com a ajuda De um aparelho É um aparelho Respiratório Meu Deus Eles estão Senhor Ó Meu Deus Precisando Da tua ajuda Tu és o Deus Que faz Tu és o Deus Que realiza Tu és o Deus Que não perde Batalha Tu és o Deus Que cicatriza As feridas Meu Pai Cicatriza Essas feridas Agora E traga Meu Deus Uma grande resposta Para o teu povo Que ora Meu Deus Como o Senhor Respondeu A oração De Elias Responde A nossa oração Agora Responde A oração Meu Pai Desta mulher A oração Deste homem A oração Desta família Que está orando Comigo Meu Pai São vidas Meu Deus Que já entendeu Que vale a pena Que vale a pena Meu Deus Meu Deus Como Ezequiel Meu Pai Que todo levante Do inimigo Do inimigo Vai cair por terra É a tua palavra Que nos dias Nesta peleja Não tereis que pelejar O Senhor Pelejará por nós Ó meu Deus Peleja Por este povo Peleja Pela tua igreja Peleja Pelos teus escolhidos Meu Pai Que estão clamando De dia E de noite Em busca Meu Deus De um milagre Nas mãos do Senhor Meu Deus Somente o Senhor Que pode Atender a nossa oração É somente o Senhor Que pode Atender o pedido Deste povo Meu Pai É somente o Senhor Que pode Atender Meu Deus A oração Deste povo Que clama Deste povo Que pede Deste povo Que invoca Meu Deus O teu nome Honra Meu Deus Agora Esta família Meu Pai Que está Em propósitos E mais propósito Todas as noites Estão orando Orando Pela saúde Orando Pela libertação Orando Por uma causa Na justiça Orando Pedindo Para o Senhor Abrir uma porta Aonde não há porta Meu Pai Tu és o Deus Que surpreende A fé Deste povo Meu Deus É a tua palavra Que nos diz Que a fé Sem as obras Ela é morta Acrescenta A fé Do teu povo Meu Pai Dá fé Para esta família Dá fé Para este jovem Dá fé Para esta jovem Meu Pai Meu Deus Ela precisa Senhor De fé Para vencer Ela precisa Meu Deus De fé Para viver O sobrenatural Do Senhor Meu Deus Não tem outro Meu Pai É somente O Senhor Que pode Meu Deus Confirmar A grande bênção Confirma Meu Pai Agora Uma grande bênção Senhor Para a vida Desta pessoa Que está Meu Deus Ajoelhados Neste momento Meu Deus Desesperado Ela estava Mas agora Nesta oração Ela encontrou Abrigo Meu Pai Ela está sentindo Uma paz Muito grande Ela está sentindo Meu Pai Um alívio Muito grande Do Senhor Meu Deus Esse alívio Não é produzido Pelo homem Esse alívio Não é produzido Meu Pai Por remédios Este alívio É produzido Pelo Senhor Então coloca Meu Deus Agora A Tuas mãos Poderosa Meu Pai Meu Deus Despertando Senhor O Teu povo Meu Pai Para interceder Pela família Esta família Tem que ser Meu Pai Protegida Pelas Tuas mãos Guardada Pelas Tuas mãos Senhor Meu Deus Não tem outro Meio De vencer Esta guerra Se vence Através da oração Esta batalha Se vence Através da oração Este desânimo Se vence Através da oração Cuida deste povo Meu Pai Cuida mesmo Senhor Desta nação brasileira Meu Deus Quantas pessoas Sofrendo Nas garras Do inimigo Meu Pai Neste momento De oração Eu já posso Contemplar Meu Pai A Tuas mãos Estendidas Toma Meu Pai A frente De tudo E garante Meu Deus O milagre Garante Meu Deus Agora Senhor Através Desta oração Garante Garante Meu Deus Agora Através Senhor Do clamor Que nós estamos Apresentando Ao Senhor Move A Tuas mãos Poderosas Move A Tuas mãos Divinas Move Meu Deus E traz A cura Traz Traz A cura Traz A cura Senhor Libertação Para esta família Que está orando Meu Pai Vai ser lindo Demais No decorrer Desta campanha Vidas serão libertas Do vício Do cigarro Da maconha Meu Deus Serão libertas Senhor De todo o laço Do inimigo Meu Pai Guarda Meu Deus O Teu povo O inimigo está tentando De todas as maneiras Mas eu creio Que o Senhor Já está guardando Guarda esta família Meu Pai Guarda este lar Meu Pai Guarda Senhor O Teu povo Que está orando De manhã De tarde E de noite Estão clamando Juntamente comigo Meu Deus São almas Preciosas Ao Teu reino São vidas Preciosas Meu Pai Meu Deus Que encontraram Abrigo Através Da oração Encontraram Alívio Através Da oração Move A Tuas mãos Senhor Para esta pessoa Meu Pai Meu Deus Que está com espírito De loucura Meu Deus Todos os dias É uma pressão Na sua cabeça É uma opressão Maligna Meu Pai Maléfica Satânica Meu Deus Que tem que cair Por terra Atende A nossa oração Atende O nosso clamor Atende Meu Deus O clamor Desta família Que ora Desta família Que clama Desta família Que suplica Desta família Meu Pai Que está intercedendo Por um amigo Por um conhecido Eu te repreendo Eu te repreendo Espírito Da inveja Espírito Da miséria Protege Meu Deus Esta casa Protege Meu Deus Esse automóvel Meu Senhor Protege Meu Deus A saúde Desta pessoa Meu Pai Que está Clamando Comigo Agora Meu Deus Eu já posso Contemplar É pelos olhos Da fé Meu Pai As artimanhas As artimanhas Malignas E maléficas De satanás Caindo por terra É o teu nome Que será glorificado Meu Deus Esta multidão Meu Pai Que está orando Comigo Todos os dias Meu Deus Nós estamos Unidos Em um só propósito Meu Pai Eu intercedo Por eles Meu Pai Meu Deus Muitas pessoas Debilitada Na fé Fraco Na fé Meu Pai Mas estão sendo Ó meu Deus Guardado Através Da oração Meu Deus Eu creio Senhor Que através Desta oração Todo mal Já está sendo Desfeito Eu creio Meu Pai Que através Desta oração Não tem mal Que resista Não tem capeta Que resista Não tem obra Maligna Que resista Meu Pai A oração Que nós estamos Fazendo Toca Meu Deus Nesta casa Toca Meu Deus Neste lar Toca Meu Deus Agora Nesta família Neste jovem Nesta jovem Meu Pai Neste moço Meu Deus Que está em lágrimas Neste momento Ó Deus De poder Entrou Meu Pai Na oração Já em lágrimas Perguntando Por que Eu tenho Certeza Meu Pai Que no meio Desta diversidade O teu nome Será glorificado Atende A nossa oração Atende O nosso Clamor Agora Atende Meu Deus O nosso pedido Que nós estamos Fazendo Ao Senhor E conceda Esta grande Benção Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E amém Senhor Jesus Glória a Deus Que benção Irmãos Você que acabou De orar Comigo Sinta a mão De Deus Tocando Tocando em você Sinta a mão De Deus Trazendo Vitória Para a sua Vida Neste momento De oração Só tem um Que pode Acalmar Esta tempestade Que você Está vivendo O nome Dele É Jesus De Nazaré Neste momento Eu pude Sentir A presença De Deus Aqui Onde Eu estou Orando Por vocês Eu Deus Do céu Que coisa Linda A presença De Deus Começou A invadir O ambiente Onde Você Está A tristeza Já caiu Por terra A solidão Já caiu Por terra O medo Já caiu Por terra A angústia Já caiu Por terra Agora É só Você descansar Para ter Noites Tranquilas E pode Ficar Tranquilo Porque ao amanhecer Do dia Já tem Uma grande Vitória Das mãos De Deus Chegando Na sua Vida A enfermidade Já caiu Por terra O mal Já caiu Por terra E o nome Do meu Deus Já está Sendo glorificado Já vai Compartilhando Deus abençoe Você que Esteve Comigo Até este Exato Momento Deus abençoe A sua querida E amada Audiência Até este Exato Momento Em oração Comigo Deus abençoe Você que Já compartilhou E você que Ainda não Compartilhou Compartilhe Agora mesmo Se inscreve No canal E todos os dias Nós estamos aqui Orando por você Na oração Da noite Hoje é mais um dia Desta campanha Meu Deus As obras Do inimigo Já caiu Por terra E Deus E Deus Já começou A agir Em prol Da sua vida Eu sou o sermão Em Cristo Pastor Rivar Silva Amanhã Estarei de volta Às sete da manhã Orando por você E por toda Sua querida E amada Família Compartilhe Agora mesmo Envia os seus amigos E vamos juntos Em um só propósito Porque a Bíblia Diz que Tudo o que pedires A Deus Crendo Deus te concederá Não importa Meu querido irmão O que você está passando Lembre-se Desta palavra Quanto maior For o teu problema Maior vai ser A tua vitória Que Deus abençoe A sua vida Te faço mais uma pergunta Posso te adotar Como meu filho na fé Então compartilhe Agora mesmo E envia os seus pedidos Lá no Instagram Pastorrivair.silva Que eu estarei orando Por vocês Diariamente Que Deus abençoe Rio de Janeiro Que Deus abençoe Brasil Deus abençoe Povo de Deus De todas as partes Do mundo Que está orando comigo Porque através do Youtube Está cruzando as fronteiras E milagres Estão acontecendo Que Deus abençoe Te guarde De agora Para todo sempre